Ah, é pequeno. E aquele documentozinho que o delegado mandou para mim dizendo que eu tenho cinco dias para responder. Dizendo que eu tenho... Primeira coisa, eu não tenho nem obrigação de responder. Para começar, nem obrigação não tem. Quer? Vai investigar. Quer cópia da oficina de ocorrência? Está aí. A cópia está aí. A oficina de ocorrência está aí. Quer? Quer mais informação? Vai investigar. Ah, são o que vocês fazem? Vocês pegam uma investigação e começam por onde? Uma das informações que a PM me dá. Aí, como está tudo bem maquiladinho, aí vocês vão para o seguimento do trabalho. E aí, depois vão para a imprensa e tem que trabalhar em você. Esse é o costume de você. Só que eu não estou aqui para discutir com a imprensa. Eu não corro atrás da imprensa para falar. A imprensa vem atrás de mim. Quando ela vem atrás de mim, eu atendo bem a imprensa. Só isso eu faço. Agora, vocês entendem para mim que só querem a ver o corrente de voto? Então, eu vou ver. As coisas estão no lugar errado. Vocês vão aqui para servir ao povo. Independente se o crime é um alfinete ou se eu digo na peça. Não interessa? É, está mesmo? Não dá mesmo para conversar. O resultado. O promotor, que deve estar dando a bunda para o delegado, o promotor, que tem um jeito de viado, deve estar dando a bunda para o delegado, não falar mais para o comandante. O promotor não fala mais para o comandante. E a juíza mandou a correspondência para o comandante-geral. Só que, eu como não tenho burro, não tenho nada, eu posso ter uma cara meio de imprensa, mas de burro não tenho nada. Isso foi uma discussão que começou quarta-feira às sete horas da noite no fórum. Acabou às nove e meia da noite. Às dez horas eu ia para o comandante-geral. Preciso conversar com o senhor. Vem aqui amanhã de manhã, quinta-feira de manhã, vazia o colírio. Cheguei lá, é assim, 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 assim. Sabe o que o senhor disse? Dá com os dois pés. Enquanto ele estiver nessa cadeira, tu fica no mundo. Certo? Aí, olha como são as coisas. Vê o que é o cara ser pré-ocupado. Se ocupar antes de a coisa acontecer. quinta-feira à tarde, me ligou o senador da República, Paulo Bópera. Ô, alemão! Diga, chefe, que o senhor tem com a vida dele. O que que deu aí? Deu aquilo que é. Ah, aí, sabe, tem uns probleminhas aí, tal, tal. Não. Na verdade, os delegados que receberam minhas votos tem que na minha votos ninguém vai subir. Cada um que é por seus pernas. não só para saber, já falei para o secretário, tá? Puta minha. Pode continuar a ser. Por quê? Porque o promotor de justiça, que é amigo do secretário de segurança pública, que é promotor de justiça, já fingou no pulo com uma neta. É assim que funciona.